Fazer isto dentro de vossa paz Onde houver ódio, que eu rede o amor Onde houver ofensas, que eu rede o perdão Onde houver distória, que eu rede a união Onde houver dúvidas, que eu rede a Onde houver Deus, que eu rede a verdade Onde houver desespero, que eu rede a esperança Onde houver tristeza, que eu rede a alegria Onde houver temas, que eu rede a luz Ó Mestre, faz em que eu procure mais Consolar e ser consolado Compreendei de ser compreendido Amar e ser amado Pois é dano que se recebe É perdoando que se é perdoado E é morrendo que se vive Para a vida eterna Aplausos 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 Aplausos